Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos irmãos e irmãs, Jesus, no Evangelho de hoje, tenta ensinar aos seus discípulos o caminho da humildade. É aqui que Ele fala que quem acolhe uma criança em meu nome é a mim que acolhe. Mas por que esse ensinamento de Cristo? Se nós formos colocar o Evangelho no seu contexto, vamos ver o seguinte, que alguns versículos atrás, Jesus fez um grande exorcismo, um exorcismo extraordinário de um menino epilético que ninguém conseguia expulsar o demônio dele e o episódio termina assim que todos ficaram entusiasmados com as maravilhas de Deus, todos começaram a ver a grandeza de Deus, maravilhados. Pois bem, aqui estão todos maravilhados com as coisas de Deus, com a grandeza de Deus, a reação, o revérbero na vida dos discípulos é se perguntar em nós, quem de nós é o maior? Começa ali uma disputa para saber quem vai ocupar o primeiro lugar. Pois bem, Jesus aqui se coloca como uma criança, se coloca no lugar de uma criança, é assim que nós devemos ser, devemos ser humildes, devemos ser pequenos porque é nesta humildade que vem exatamente o poder de Deus. Na luta contra Satanás só é vencedor aquele que for humilde, é importante isto, é importante nós recordarmos que se nós queremos vencer o demônio no nosso dia a dia, a primeira atitude nossa não pode ser uma atitude de soberba e arrogância que diz, comigo ninguém pode, se você fizer isso, se você ficar disputando pelos primeiros lugares, se você quiser ser o tal, o cara cheio de poder, ali o demônio já venceu e já venceu clamorosamente. Nós devemos seguir o caminho da pequenez e da humildade, da pequenez de fazermos como pequeninos, no sentido de que como uma criança que se entrega nos braços do seu Pai. Nesses dias nós estamos aí na novena de preparação para a festa de Santa Teresinha do Mínio Jesus e é quase inevitável ao meditarmos sobre este Evangelho, recordarmos a pequena via, o pequeno caminho de Santa Teresinha. Na sua história de uma alma, existe um episódio em que Santa Teresinha, quando era criança ainda, teve um sonho, ela viu no jardim da sua casa dois pequenos demônios e ela, pequenina, criança, foi atrás deles e eles fugiram dela. Santa Teresinha chega na seguinte conclusão, esse sonho não tinha nada de extraordinário, mas o que Deus está querendo me ensinar com isso é que até os demônios têm medo de uma pequena criança quando ela está em estado de graça, confiando plenamente em Deus. É isso. Nós precisamos aprender esse caminho da pequenez, precisamos aprender esse caminho, de quem confia no que Deus pode fazer através de nós. Então, se você se faz pequeno, ali é que Deus será grande em você. É interessante que nós cavemos um grande poço, um grande abismo de humildade porque somente tendo esse abismo de humildade é que Deus poderá se jogar dentro dele e então teremos um poder que vem do alto. Mas aqueles que querem arrogantes, dizer o que pode, o que não pode, dizer quem pode expulsar os demônios ou quem não pode, esse está se afastando do caminho de Deus porque o caminho de Deus é exatamente o caminho da pequenez. O próprio Jesus nos ensinou isso na carta aos Filipenses, capítulo 2, ele sendo igual a Deus, se esvaziou e se fez humilde, tomando a forma de escravo e por isso, Deus o exaltou sobremaneira. Aprendamos, o edifício da nossa fé precisa estar baseado nessa humildade, a humildade de quem sabe ser criança, uma criança totalmente confiante nos braços do seu Pai. Deus abençoe você. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém.